Salve, salve rapaziada, eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E aí, com esse período de epidemia, pode ser feito o curso de Vigilante online? Fique ligado, Papo QAP já vai começar. Salve, salve rapaziada, eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Vou responder mais uma pergunta aqui que foi feita no nosso canal. Se você tem alguma pergunta e você quer ver ela respondida aqui em forma de vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo com a sua pergunta. Não deixe também de participar, deixar aqui a sua opinião, participar com os colegas aqui, o que você acha, o que você pensa e deixar também a sua pergunta. Também não deixe de dar o seu like quando você dá um joinha aí e o YouTube entende que você gosta desse assunto aqui. Toda vez que eu postar um vídeo ele vai te recomendar, beleza? Não é inscrito no nosso canal? Não deixe de participar, se inscreva agora. O canal Vigilante QAP é o maior canal de segurança privada do mundo. Então vamos lá, pergunta do nosso amigo aqui. Marcelo Fernandes. Por conta do Covid-19, posso fazer à distância esses cursos? Boa tarde. Bem, Marcelo Fernandes, eu entendo aqui pela sua pergunta que você está falando do curso de vigilante para trabalhar na área de segurança privada. Bem, independentemente de você estar nesse período aí de pandemia que estamos vivendo, as escolas de formação estão fechadas nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo agora, tá? Não sei no futuro quando você estiver assistindo como é que vai estar a situação. Mas nesse momento as escolas estão fechadas, não está sendo possível fazer o curso de formação devido a essa pandemia que está sendo feita agora. Mas não, não é possível fazer o curso de vigilante online. Não só o curso de vigilante, também as extensões da área de segurança privada, como escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, entre outros. O que você pode fazer online são os cursos de especializações específicas na área de segurança privada, que é fornecido também pelo Instituto de Segurança Privada, que ali você tem curso de supervisor de segurança operacional e administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, curso de segurança de hospitais, entre vários outros cursos, né? Também tem o curso plantonista de escolta armada, que hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está com as turmas fechadas, mas ele abre, em tempos e tempos, ele abre uma nova oportunidade de você estar fazendo o curso. Esses cursos, eles são cursos de especializações específicas, porque a área de segurança privada, ela é muito grande, tá? Você imagina, você faz um curso de vigilante, de repente, você vai trabalhar na porta de uma escola, certo? O serviço da porta de uma escola é bem diferente do serviço de um banco, né? Você trabalhar ali dentro de um banco. Você precisa saber de coisas a mais do que trabalhar numa escola, certo? Se você sai de um banco e vai trabalhar num pronto-socorro de um hospital, são também outras coisas, outros treinamentos, outras coisas específicas daquele posto ali que você precisa saber. Se você for trabalhar de supervisor, aí você tem que ter um conhecimento muito maior ainda, para que você não acabe dando prejuízo para a empresa. Então, por isso, tem esses cursos de especialização específica na área de segurança privada. Se você quer entrar na área de segurança, quer fazer o curso de vigilante, mas nesse momento você não está podendo fazer devido a essa pandemia, você já pode começar a fazer esses cursos de especialização específica, que são online, né? O link do Instituto de Segurança Privada está aqui, eu falei alguns cursos, mas tem muito mais. Também tem e-books exclusivos da área de segurança privada, porque aí você já vai preparando o seu currículo. Porque quando você entra no mercado de trabalho, vai disputar a sua vaga, o curso de vigilante, aquele básico ali, todo mundo tem, beleza? Então, você tem que ter algumas coisas a mais ali para chamar a atenção do seu currículo e você vir ser chamado para entrevista e passar na entrevista, devido a todo o conhecimento que você tem, né? E depois você conseguir a sua tão sonhada vaga de emprego, beleza? Fica essa dica aí para você, para você que quer. Tem material também aqui embaixo, aqui na descrição, como eu disse, né? Você pode estar baixando gratuitamente ali nossos e-books e também fazer algum dos meus treinamentos gratuitos, que eu deixo sempre os links aqui na descrição, beleza? Então, eu pedi a você que se gostou desse vídeo, clique no joinha, dê o seu joinha aí, compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, ajuda a fazer esse canal ainda maior, canal vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri